Olá, meus amores, meus queridos e amados, quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de ciências da natureza e matemática. Vamos à aula? E aí, sobre o que vocês acham que nós vamos estudar hoje? Nós vamos dar prosseguimento ao que a gente vem falando aí na semana passada, nas aulas passadas aí, sobre o nosso sistema solar. E nós vamos falar sobre o tamanho dos atos. Mas antes da gente começar a falar sobre o tamanho dos atos, é importante a gente retomar algo que a gente estudou na aula passada, que é sobre o sistema solar, onde esse sistema solar está localizado aí na Via Láctea, né, que é a nossa galáxia. E esse sistema solar, ele consiste no conjunto de planetas, os planetas que a gente tem, os oito planetas, nós temos planetas anões e diversos outros astros aí do universo, como é o caso de asteroides, meteoros, cometas, satélites, entre outros. E o Sol é a estrela central desse sistema e vai exercer intenso domínio gravitacional sobre os demais corpos celestes. Como assim, pró, intenso domínio gravitacional, ele exerce esse domínio gravitacional, uma vez que os planetas, eles giram em torno de quem? Da nossa estrela, o Sol, certo? Mas como foi que surgiu o nosso sistema solar? Estudos indicam, né, que o nosso sistema solar, ele formou há cerca de 4,7 bilhões de anos atrás, né? Contudo, a sua origem ainda é algo questionado, né? Não é... As pessoas ainda estão estudando sobre isso, né? Tem questões ainda que não foram respondidas acerca disso. Visto que não há nenhuma teoria que facilmente seja... Seja satisfata, né, inteiramente todas as questões que perpassam aí sobre a formação do Sol e dos sonetes. Entretanto, atualmente, há uma teoria, que é a teoria mais aceita entre a comunidade científica, né? E astronômica, que é a teoria da nebulosa solar. E eu vou apresentar aqui para vocês um vídeo que vai falar sobre a formação do nosso sistema solar. Retomando aí algo que a gente viu na outra aula para que a gente possa dar prosseguimento ao estudo desse tema. Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o sistema solar e como ele foi formado. Vocês sabem como surgiu o sistema solar? Ninguém sabe exatamente como isso aconteceu, mas existem algumas teorias. E hoje nós vamos estudar essas teorias. A primeira teoria que nós vamos estudar é um modelo baseado em turbulência. Esse modelo acredita que, antigamente, existia um ambiente turbulento, composto por gases e poeira cósmica. e, nesse ambiente, existiam alguns vórtices. E foram nesses vórtices que surgiu tanto o Sol quanto os planetas. A próxima teoria que nós vamos estudar é a teoria nebular antiga. Ela se chama teoria nebular antiga porque ela foi reformulada. Essa teoria acredita que, antigamente, existia uma nuvem composta de gases e poeira cósmica que girava. E essa nuvem foi se comprimindo. E, a partir dessa compressão, surgiram alguns pontos de condensação. E, nesses pontos, surgiram o Sol e os planetas. Agora, nós vamos estudar duas teorias que se chamam teorias catastróficas. Elas são a teoria da força de marés e a teoria da acressão. A teoria da força de marés dizia, antigamente, que o Sol colidiu com um cometa. E, a partir dessa colisão, foi ejetado um pedaço do Sol que deu origem aos planetas. Essa teoria também foi reformulada porque, na época, ninguém sabia exatamente o tamanho de um cometa. E, hoje, se sabe que ele é muito pequeno em relação ao Sol e não teria como uma colisão dessa fazer com que um pedaço do Sol fosse ejetado. Então, hoje em dia, se acredita que o Sol colidiu com uma outra estrela. E, a partir dessa colisão, aí sim foi ejetado um pedaço do Sol que deu origem aos planetas. A teoria da acreção diz que o Sol atraiu vários materiais para perto de si. E esses materiais foram colidindo uns com os outros, formando os planetas. E a última teoria que nós vamos estudar é a teoria nebular moderna. Como eu disse já nesse vídeo, a teoria nebular antiga foi reformulada. Então, hoje existe a teoria nebular moderna. Ela também acredita naquela nuvem inicial composta por gases e poeira cósmica que a teoria nebular antiga acreditava. E também acredita que ela se comprimiu. Mas ela não apenas se comprimiu, mas ela também se achatou, como se fosse uma panqueca. E, a partir desse achatamento, houve um grande aquecimento em um dos pontos, o que formou o Sol. E, a partir tanto do achatamento quanto do aquecimento, surgiram diversos pontos de condensação que deram origem aos planetas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! O Sistema Solar é formado por um conjunto de oito planetas e uma grande quantidade de outros corpos celestes que ficam orbitando ali ao redor do Sol. E, quando a gente fala sobre outros corpos celestes, seria o quê? Os meteoros, asteroides. Nós temos também os planetas anões, além dos planetas que fazem parte do Sistema Solar, os oito planetas. Ainda nós temos os planetas anões e outros astros aí do Universo que vão fazer parte do nosso Sistema Solar. Além do Sol, existem no Sistema Solar um total de oito planetas, cinco planetas anões, 179 luas e uma grande quantidade de corpos celestes, como asteroides, cometas e outros, incluindo o cinturão de Keper. A idade estimada para a formação desse cinturão é de pouco mais de 4,6 bilhões de anos. Imagine aí, gente, aqui está o cinturão. Os oito planetas do Sistema Solar em ordem de proximidade ao Sol são, quais são? Mercúrio, que é o mais próximo do Sol, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São os oito planetas do Sistema Solar. Solar, né? Nós temos aí Mercúrio, que é um planeta, que é o planeta mais próximo do Sol, né? E é o menor planeta do nosso Sistema Solar. A gente tem o planeta Vênus, que é o planeta, o segundo planeta em relação ao Sol e que ele é, de fato, visibilidade no céu. Inclusive, ele é nomeado, apelidado por Estrela d'Alva, né? A gente confunde esse planeta com uma estrela justamente por conta do tamanho dele, da proximidade aí em relação à Terra. Ele fica maior, ele fica mais visível, né? E aí a gente dá o nome de Estrela d'Alva. A Terra, que é o nosso planeta, que é o terceiro planeta em relação ao Sol e a Terra apresenta condições favoráveis para o desenvolvimento da vida, né? Como a própria atmosfera, a presença da água. Nós temos Marte, que é o quarto planeta em relação ao Sol e que, por ele possuir um solo rico em ferro, ele possui uma cor avermelhada e ele é apelidado aí como planeta vermelho. Nós temos Júpiter, que é o quinto planeta em relação ao Sol. Ele é constituído por gases e ele é o maior planeta do Sistema Solar, certo? Os quatro primeiros planetas aí que estão mais próximos ao Sol são planetas rochosos. Os quatro últimos são chamados de planetas gasosos, porque são formados por gases. Aí nós temos Saturno, que é o sexto planeta em relação ao Sol, né? A distância do Sol. É o segundo maior planeta, porque o primeiro é Júpiter e ele é conhecido aí pelos seus anéis, né? Os anéis aí de Saturno. Aí nós temos Urano, que é o sétimo planeta em relação ao Sol. Ele é constituído por gases, como é o caso do metano e possui 27 luas. Temos o Netuno, que é o último planeta do nosso Sistema Solar, dos oito planetas. Ele também vai possuir o gás metano e devido à forte presença desse gás, o gás metano, isso vai conferir a ele a cor azulada, certo? Planeta azul. Aí nós temos também os planetas anões, né? Éris, Plutão, Caronte, Mecmec, Raumea, que são planetas anões. Os cinco planetas anões são eles, tá? Vale lembrar que Plutão já foi considerado como um planeta, mas a partir de 2006 ele foi rebaixado a categoria de planeta anão por conta do tamanho de Plutão e porque ele também estava ali fora de órbita, certo? E aí nós temos os planetas rochosos e os planetas gasosos. Os planetas rochosos são aqueles que são formados por rocha, né? Estão mais próximos ao Sol. Mercúrio, Vênus, Marte e Terra, certo? De acordo com a proximidade do Sol, fica Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já os quatro últimos planetas são chamados de planetas gasosos porque estão formados por gases de poeira cósmica, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A seguir é possível a gente visualizar o tamanho comparativo dos planetas solares em escala proporcional de tamanho. Olha só aqui como é que ficariam os planetas um próximo ao outro. Olha, o maior planeta e o menor planeta, a diferença. A Terra vai ser aqui o terceiro planeta aqui e aí a gente consegue observar direitinho aí o terceiro não, aqui o quarto, né? Porque aí nós estamos organizando de acordo com o tamanho. E o último planeta aqui é quem? Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar. E a gente consegue ver a diferença que é absurdamente muito grande do tamanho entre um planeta e outro. E o que é interessante é que daqui da Terra o que é mais visível para a gente é Vênus, né? Então, subtente como se Vênus fosse o maior planeta pelo fato da gente conseguir visualizar. mas não é. Nós conseguimos ver os astros, né? A gente diferencia aí em relação ao tamanho, a olho nu. A gente, às vezes, consegue ver um muito grande e outro muito pequeno, sendo que a escala de tamanho real é diferente. Mas a gente consegue ver maior por causa da proximidade da Terra, né? Por exemplo, o Sol. O Sol não é a maior estrela do Universo, não é a maior estrela da nossa galáxia, mas por ele estar mais próximo da Terra, a impressão que a gente tem é que ele seja aí a maior estrela. Mas não é. Assim como acontece também quando a gente vai comparando o tamanho dos planetas. Vamos observar esse vídeo. Olha só. o sombra do Universo. De acordo com o tamanho, esses planetas, de acordo com a distância, vamos dizer assim, que a gente vê esses planetas, a gente consegue vê-los em uma escala grande ou menor, de acordo com a proximidade, certo? Então, nem sempre as ilustrações mostram de um jeito apropriado o tamanho dos planetas e a distância que separam cada um deles em relação ao Sol. Os planetas muitas vezes são mostrados nos livros juntos uns aos outros e assim a gente não consegue analisar a diferença em relação à escala, ao tamanho desses astros, a diferença entre eles. E aqui nós temos alguns planetas, inclusive o nosso planeta anão aqui, Plutão, que já foi considerado também um planeta. Nessa primeira imagem, veja que entre a Terra e Vênus quase não tem diferença de tamanho. O raio equatorial da Terra é de 6.378 quilômetros, que é o que é raio? A gente vai medir aí do meio do centro da Terra até um lado, aí nós temos um raio. Lembra aí do pneu da bicicleta, certo? Da roda da bicicleta, tem uns raios ali, né? Aquele raio, ele vai de uma pontinha até o centro, não é? Essa medida aí também é em relação à distância desse lado ao centro da Terra, certo? Seria o raio equatorial da Terra, que é de 6.378 quilômetros. Enquanto o Vênus é 6.051 quilômetros, então é uma diferença muito pouca entre Terra e Vênus. O raio de Marte é de 3.397 quilômetros. Já Mercúrio tem 2.439 quilômetros de raio e Plutão 1.160 quilômetros de raio, né? O Plutão é bem pequenininho. E aqui a gente consegue ver, né, nessa segunda imagem, Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Ele tem, olha só, a Terra tem 6.000 e alguma coisa quilômetros de raio, né? Júpiter tem 71.492 quilômetros de raio. Só por aí dá pra gente ver o quanto Júpiter é maior que a Terra. Aí a gente tem a imagem da Terra e de Júpiter. Júpiter é 11 vezes maior, tem 11 vezes maior o raio, né, que o nosso planeta, que é o planeta Terra. Aqui a gente consegue analisar através dessa imagem o tamanho, né? A diferença aí de tamanho em escala dos planetas, né? Saturno, que é o segundo maior planeta, ele tem raio de 60.268 quilômetros. E já Urano, 51.108 quilômetros de raio, né? E Netuno tem 49.538 quilômetros de raio. Mas observe na figura que, mesmo assim, são maiores do que a Terra. E o Sol? Aí a gente tem uma imagem onde vocês podem ver o Sol e os planetas, né? Nós temos aqui os oito planetas, começando aí por Júpiter, que é o maior planeta. Nós temos a Terra aqui. E além de nós termos os planetas, a gente tem Plutão, que é um planeta não. Não é considerado um planeta porque Plutão é muito pequeno e ele está fora de orça. Por isso que hoje ele não é considerado aí um planeta. Mas a gente consegue ver a diferença do tamanho desses planetas em relação ao Sol. E quando a gente olha para cima que a gente vê o Sol, é como se o Sol fosse menor que a Terra, né? Isso por conta da distância. O Sol, ele tem um raio de 695 mil quilômetros. E é 100 vezes maior que o raio terrestre. Mesmo sendo grande, Júpiter fica muito pequeno aí perto do Sol. E a Terra fica quase que invisível, né? Muito pequena. E Plutão, então, que é bem menorzinho, ele fica quase invisível próximo ao Sol. E agora nós vamos aprender um pouquinho mais aí sobre outros astros que também fazem parte do Sistema Solar. Como eu falei para vocês, além dos nossos oito planetas, nós temos outros astros, né? Como é o caso também dos cinco planetas anões, os satélites, né? Que são as luas, né? Que fazem parte aí do Sistema Solar. E a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ele a partir desse vídeo. Vamos lá? Durante toda a sua evolução, o homem se interessou em observar os fenômenos que ocorriam à sua volta, bem como tentar compreendê-los. E isso não se resumia somente ao deslocamento do Sol em relação ao horizonte e sua relação com a claridade e a escuridão e as fases da Lua. Outros astros e fenômenos chamavam a atenção do homem para o céu. Muitos povos antigos consideram os astros como deuses ou símbolos de divindades. Durante o dia, conseguimos ver somente um céu claro, azul, com nuvens ou sem. Porém, à noite, o céu ganha outro aspecto e conseguimos ver diversas estrelas brilhando. O céu noturno, como é chamado, tem aspectos diferentes ao longo do ano. Desde a antiguidade, os agrupamentos de estrelas que conseguimos ver são chamados de constelações. E algumas constelações podem ser observadas em determinadas estações e não em outras. O que conseguimos ver no céu noturno também depende da latitude que você esteja, ou seja, o aspecto do céu no mesmo momento é diferente em diferentes latitudes. Por exemplo, aqui no Hemisfério Sul, vemos a constelação Cruzeiro do Sul, mas ela não é vista no Hemisfério Norte, ou seja, na região da Europa, a população que admira o céu de suas casas não consegue ver essa constelação. Por outro lado, os europeus têm a visão da estrela polar, que não é vista aqui no Brasil, na região tropical. Os pesquisadores dizem que, numa noite escura, pode-se ver entre mil e mil e quinhentas estrelas, sendo que cada estrela pertence a alguma constelação. Algumas estrelas são especiais. Elas aparecem se movimentando pelo céu até desaparecerem. Essas são as chamadas estrelas cadentes. Nem sempre é fácil encontrar uma estrela cadente no céu, principalmente nas cidades grandes, que são áreas com muita luz artificial à noite. Mas se você é daqueles que, ao ver uma estrela cadente, faz um pedido para ela, na verdade, estrela cadente não é bem uma estrela. Mas, sim, um meteorito. Na verdade, é o pedaço de um meteoro ou de alguma outra partícula cósmica. Ela acaba se tornando extremamente luminosa, porque, ao entrar na atmosfera terrestre, acaba se incendiando devido ao atrito, deixando um luminoso rastro por onde passa. A velocidade média de uma estrela cadente, ao entrar em nossa atmosfera, é da ordem de mais de 250 mil km por hora, o que é uma velocidade extremamente rápida. Por isso, a grande maioria é completamente desintegrada antes mesmo de chegarem a tocar o solo. Já um cometa é um objeto celeste relativamente pequeno, que é atraído em direção ao Sol devido à sua força gravitacional. Os cometas são compostos por algumas partes. A primeira é o núcleo. O núcleo do cometa, ao se aproximar do Sol, dá origem à sua cabeleira e também à sua cauda. O núcleo pode ter desde algumas centenas de metros de diâmetro até a poucas dezenas de quilômetros. Porém, a cauda, que é a parte final dos cometas, podem se estender na ordem de centenas de milhões de quilômetros. Os cometas se movimentam em torno do Sol em órbitas que são muito variáveis, e cada volta completada em torno dele forma um período do cometa. Existem aqueles que completam uma volta em poucos anos, e existem outros que completam uma volta em torno do Sol em várias centenas de milhares de anos. Portanto, existem cometas de curto período e longo período. O famoso cometa Halley, por exemplo, é de curto período e pode ser visto da Terra a cada 75 ou 76 anos, quando atinge o ponto mais próximo do Sol. Os asteroides são objetos rochosos e inativos, remanescentes da formação do Sistema Solar e que orbitam o espaço, mas são muito pequenos para serem considerados planetas, por isso são conhecidos como planetas secundários. Os asteroides têm um diâmetro de cerca de mil quilômetros, até o tamanho de pedregulhos. Porém, os asteroides se tornam meteoros assim que entram na atmosfera terrestre e formam as estrelas cadentes, aquelas que já falamos nesta aula. Caso esse meteoro sobreviva à descida incandescente ao nosso planeta e atinja o solo, ele se torna um meteorito. Viu como o céu é cheio de curiosidades? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula! Bom, gente, vocês viram aí que além dos planetas, há no Sistema Solar outros astros, como foi o caso dos asteroides, dos cometas, meteoros, meteoróides, meteoritos, né? Os asteroides são corpos que apresentam movimento próprio, a maioria já foi catalogado e apresenta órbitas elíptidas, né? Eles vão se encontrar aí no cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. Já os cometas são corpos que são constituídos por uma parte sólida, que vai ser chamada de núcleo, que é formado por gelo e impurezas. Sua forma é irregular e são bastante extensos, né? Já os meteoros, meteoroides e meteoritos são os seguintes. O meteoro, ele corresponde ao fenômeno luminoso que é observado aí durante a passagem de um meteoroide na atmosfera, que a gente chama de estrela cadente. Os meteoroides correspondem aos restos dos cometas ou fragmentos que são oriundos dos asteroides. E já os meteoritos, quando o meteoro, ele passa, ele atravessa a nossa atmosfera, ele deixa de ser meteoro e passa a ser chamado de meteorito, certo? Os meteoritos são, então, meteoroides, né? Que sobrevivem ao adentrarem a atmosfera e atingir o chão, certo? Bom, então, a gente já aprendeu que o tamanho dos planetas, né? Dos astros, embora a gente veja de forma diferente aqui na Terra, por conta da sua proximidade, quanto mais próximo da Terra, maior ele fica para a gente. Mas o tamanho real não é bem assim, né? Tal qual a gente viu lá no início da aula, uma comparação. E uma curiosidade interessante, né? Algumas das curiosidades é que, no máximo, duas horas antes de o Sol nascer, ou então duas horas antes do Sol se pôr, é possível você avistar Mercúrio, o planeta Mercúrio, Mercúrio, perdão, a olho nu no Sol, no céu. Vocês sabiam disso? Então, observem aí, duas horas antes do Sol nascer, ou duas horas depois do Sol se pôr, aliás, perdão. Vou começar de novo, viu? Edição. Uma das curiosidades que eu acho bastante interessante aí vocês saberem sobre isso, é que, no máximo, duas horas antes do Sol nascer e duas horas antes do Sol se pôr, é possível você avistar Mercúrio, Mercúrio, o planeta Mercúrio a olho nu. Então, observe aí o céu durante esse horário, né? Duas horas antes do Sol nascer, ou duas horas antes do Sol se pôr, que vocês vão conseguir observar a olho nu o planeta Mercúrio. Um dia em Vênus é maior do que um ano na Terra. Essas e outras curiosidades, vocês podem estar pesquisando aí na internet e tentar descobrir aí um pouquinho mais sobre o nosso sistema solar, certo? Agora vocês vão pegar o seu percurso pedagógico, realizar atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas aí às escolas de vocês. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau.